Eu não preciso que você me respeite, eu me respeito. Eu não preciso que você me ame, eu me amo. Mas saiba que você pode me conhecer, se você mudar de ideia. Essas são as palavras do Steven no fim do episódio Change Your Mind, em português, mudar de ideia. Essa é a música que Steven canta no fim do episódio Change Your Mind, em português, mudar de ideia. Eu não preciso que você me respeite, eu me respeito. A White Diamond precisa que você respeite ela, porque ela não se respeita. Eu não preciso que você me ame, eu me amo. A White Diamond precisa que você ame ela, porque ela não se ama. Mas saiba que você pode me conhecer. A White Diamond não quer que ninguém conheça ela de verdade. Porque se conhecerem ela de verdade, ela sabe que as pessoas veriam uma diamante que não se respeita, que não se ama, uma diamante imperfeita. E ela vai esconder isso, nem que ela tenha que tornar o universo inteiro infeliz. Infeliz, como ela. E a única forma pra White Diamond, quem sabe um dia, se amar imperfeita do jeito que ela é, imperfeita do jeito que todos nós somos, é se ela mudar de ideia. Seja bem-vindo a mais um. Olá pessoal, eu sou o Leo e esse é o Emoções, o quadro em que eu analiso os sentimentos de um personagem da cultura pop durante um momento de sua vida, para que possamos entender melhor a ele e por consequência entender melhor a nós mesmos, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E nesse vídeo, eu gostaria de explorar os sentimentos da White Diamond de dentro para fora, como eu acho que ela se sente durante o episódio Change Your Mind, em português, mudar de ideia. Mas antes disso, eu queria pedir para vocês me seguirem no Instagram, lá eu posto algumas coisas mais instantâneas e rápidas sobre Steven Universo e outras coisas que eu tô vendo e fazendo também. E vamos para os sentimentos da White. Eu sou a White Diamond, eu sou perfeita, eu nasci perfeita, eu sou mais alta que as outras diamonds, e as diamonds por si só, já são gigantescas. E eu sou maior que todas as diamonds. Eu sou a mais bonita, a mais poderosa, a mais charmosa, a que tem a voz mais bela, a mais informa, a mais bem vestida. A minha cor é a melhor de todas, porque eu sou a diamante branca e eu tô em todas as cores da luz. Eu sou o padrão estético, intelectual, sexual, emocional, o padrão perfeito que vocês seres do universo sonham em atingir, sonham em se tornar um dia. Mas nunca, nunca vão atingir. E por isso me idolaram, e por isso eu sou perfeito, e por ser perfeita eu mereço tudo, eu mereço todos. As gems devem viver pra mim. Homeworld é um planeta feito pra mim. As outras diamonds vivem pra mim. Porque eu sou perfeita, eu tenho tudo o que eu quiser. Eu tenho tudo o que eu quiser. E aí eu olho pra baixo. Olho pra esses seres menores, essas gems, esses insetos e... Que isso? Que que essa gem tá fazendo? Ela tá sorrindo? Por que ela tá sorrindo? E essa outra? Ela tá se fundindo com aquela. E aqui ela tá dançando. E aquelas ali tão apaixonando. E aquelas ali parecem amigas. E aquelas ali tão fazendo... E o que que é isso? Um desenho? Ah, tem uma tocando uma arma. Não, não. É um instrumento. Aquelas outras ali tão rindo. Aquela ali tá comendo o tal do hot dog. E dividindo com a outra. E aquela outra tá dançando essa mu... Não, 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 não. Como elas ousam? Como elas ousam? O que que é isso? Como elas ousam ser... Desse jeito? Felizes? Eu, White Diamond, perfeita, tenho tudo. Tenho tudo o que quiser. Perfeita, tenho tudo. Tenho tudo o que eu quiser. Mas eu... Eu, White Diamond... Eu não me sinto... Eu não me sinto... Feliz. Então, como esses seres inferiores ousam... Ousam ser felizes? Não, isso tá errado. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso não tá certo. Pensa, White. Você é perfeita, certo? Então, não tem sentido eles terem algo que você não tem. Não tem sentido eles terem felizes. Porque você é perfeita. E se você é perfeita, vamos fazer o mundo perfeito. Fazer o mundo a sua imagem. Você é perfeita. Esse mundo de pessoas comendo hotdogs, dançando, rindo, beijando, feliz... Está errado. Porque você... Você não é assim. Você não se sente assim. E você é perfeita. Então, ser feliz... É imperfeito. É errado. É errado essa coisa de amor, essa coisa de dançar, de comer hotdog, de pintar, de não ter a minha aparência. A minha aparência que é bela. O meu corpo que é belo. O meu tamanho grande, que é o que todas devem querer ter. Essas gems são feias. Com corpos errados. Com cor errada. Com tamanho errado. Com gostos errados. Tudo isso aqui embaixo, tá errado. Porque nada disso é como você. E você é perfeita. Então, vamos mudar esse mundo pra ser perfeito. Eis as regras desse mundo. 1. Se você não tem a minha aparência, nem o meu poder, nem o meu status, vocês são inferiores. 2. É proibido se fundir. É proibido produzir arte. É proibido casar. É proibido uma gem se envolver com uma gem que não seja como ela. É proibido falar o que vocês pensam. É proibido ser algo além do que vocês foram criadas pra ser. Uma rubia, uma rubia, uma safira, uma safira, uma metista, uma metista, uma pérola, uma pérola. Uma daimond. É uma daimond. Ouviram, minhas queridas daimond? Blue, yellow, pink. Vocês são daimond. Vocês são melhores que tudo e todos. Menos que eu, claro. Mas vocês são daimonds. E as gems são inferiores, vocês são superiores, são privilegiadas. Se qualquer gem ousasse algo mais, ousar ter qualquer indício de, sei lá, alguma individualidade. Não. Só a gente, diamond. Só a gente pode ter. Certo, minhas queridas. Minhas luzes, vocês sabem disso, né? Que nós somos melhores. Lembrem-se disso. Nós somos os seres mais incríveis do universo. E gem nenhuma vai tirar isso da gente. Então matem, destruam quem ousar querer ser diferente. Tá? Vocês não querem sair dessa posição de privilégio, né? Vamos reproduzir o meu discurso porque é cômodo pra vocês também. Ok? E assim, tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Por milênios, ficou tudo perfeito. A Pink causou um pouquinho há um tempo atrás, mas eu resolvi. Passaram mais milênios da minha perfeição e... E... Mas aí, mas aí essa criança chegou. Essa criança que é Pink Diamond. Mas ela se chama de Steven. Ela diz não ser Pink Diamond. Ela diz ser Steven. Não, Pink. Lembra o que eu falei pra você há milênios? Você é uma Diamond. Você é melhor que os outros. Porque você quer deixar o seu privilégio e ser humana. Não! Você não é humana. Ok? Você sabe disso, né? Porque assim, se você for mesmo humana, se você desceu do seu salto alto... Ah, o que eu tô falando? Não, espera. Tudo bem. Eu vou falar escondido aqui pra você. Ninguém pode saber o que eu tô falando, tá? Se você, um ser superior, uma Diamond, for mesmo agora humana, se você desceu literalmente e figurativamente do seu salto alto, da sua posição privilegiada, isso significa que... Eu... Eu posso ser, talvez, outra coisa também. Mas não. Porque eu só sou uma coisa. Uma coisa. Perfeita. Mas se você pode ser outra coisa, talvez eu seja também. Talvez eu não seja... Perfeita. Por que eu tenho tanto medo de ser outra coisa? Será que se eu descobrir que eu não sou perfeita? Se eu parar de me achar perfeita e me assumir como um ser com defeitos como vocês são? E aí eu... Eu me olhar de verdade no espelho e me ver por quem eu realmente sou de verdade e eu... E eu não gostar do que eu ver ali. Será que eu vou conseguir viver comigo mesmo? Será que eu vou me amar? Será que eu vou sequer gostar de mim mesmo? Será que não é mais fácil eu criar uma máscara? Criar uma máscara de que eu sou sim perfeita? Afinal, eu sou maior que você. Mais poderosa que você. Mais bonita que você. E eu crio essa ideia, essa máscara de que ter todas essas coisas, esses atributos, me tornam perfeita. Exatamente porque eu sei que... Que nada disso importa. Não importa o meu tamanho. Não importa a minha aparência. Não importa a forma do meu corpo. Não importa a minha classe social. Não importa quem eu escolho amar. Não importa a minha cor. A única coisa que importa é... Dançar. É hot dogs. É se fundir com alguém. É tá aqui, tocando esse ukulele com as pessoas que você ama. O que eu tô falando? Não! Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Então por que eu não tenho essas coisas? Mas eu sou perfeita. Não sou. Olha como eu sou perfeita. Eu me olho no espelho. E eu grito perfeição, beleza, tamanho, poder, cor. Tudo perfeito, mas eu não me sinto... Perfeita. Eu me sinto pequena. Eu me sinto sozinha. Eu me sinto triste. Eu sinto que eu cresci em um mundo que dizia que ter esses atributos que eu tenho. Poder, beleza, tamanho, independência, posição social, são o que tornam uma pessoa perfeita. São o que tornam um ser melhor. Um ser superior. Mas olhar vocês, felizes, me faz perceber que poder, beleza, tamanho, independência, posição social, são só coisas da vida. E o que torna a vida, o que torna uma pessoa um ser melhor, superior, é só... É ser... É dançar. São hot dogs. É se fundir com alguém. É estar aqui tocando esse ukulele com as pessoas que você ama. E eu tiro de você a sua jam, Steven. Porque eu quero que você veja como você não pode ser outra coisa que não uma diamond. Você não é humano. Você é uma diamond. Você não é Steven. Você é Pink Diamond. Superior. Assim como eu. Não tanto quanto eu. Mas superior. Você é Pink Diamond. Eu vou mostrar pra você. Eu tiro, eu tiro a sua jam e... E você não é mesmo uma diamond. Você é o Steven. Você é humano. Você não é tão bonito como eu. Você não é tão grande quanto eu. Você não é poderoso como eu. Mas você é tudo o que eu gostaria de ser. Ou melhor, eu acho que é a sua imperfeição que te torna perfeito. É a imperfeição de todos nós que torna todos nós perfeitos. É isso né Steven? É por isso que você quis virar humana. Não é Pink? Porque você queria ser imperfeita. Não. Essa não é a palavra certa. Imperfeita. Não é essa a palavra certa. Você queria ser. Você. Diferente. Diferente de um padrão estético comportamental que eu estabeleci como perfeito. Que eu chamei de perfeição. Que eu estabeleci como o padrão. Mas que é só mais uma forma de ser. Dentre infinitas formas de um ser. Ser. De um ser. Se amar. De um ser. Se respeitar. De um ser. Ser feliz. Cada um é perfeito. Do jeito que cada um é. Não importa o seu tamanho. Não importa a sua beleza. Não importa o seu corpo. Não importa a sua classe social. Não importa a sua cor. Não importa quem você escolhe amar. Só importa que você ame. Que você respeite. Que você ame a si mesmo. Que você respeite a si mesmo. E eu quero ser assim. E eu quero sim te conhecer Steven. Porque você é assim. E eu não. E eu quero sim mudar de ideia. Eu quero sim descobrir quem eu sou de verdade. Fora dessa máscara padronizada. Que eu chamei de perfeita. Porque... Porque eu quero um dia pegar um ukulele. Sentar com as pessoas que eu amo. E cantar. Eu não preciso que você me respeite. Eu me respeito. Eu não preciso que você me ame. Eu me amo. E isso é tudo que eu quero. Isso é tudo que eu preciso. Pra me sentir. Perfeita. Eu sinto que esse episódio dialoga diretamente com padrões estéticos, sociais, comportamentais que são impostos pra gente desde que a gente nasce e que são chamados de ideais. A gente abre uma revista, assiste um filme e vê um ideal de perfeição que é só uma máscara. Mas é colocado pra gente como você deve ter essa aparência. Deve ter esse cor. Deve ter essa cor. Deve ser essa pessoa. São esses atributos que te tornam bonito. Que te tornam perfeito. E esse episódio diz que todos nós somos perfeitos dentro da imperfeição de cada um. Na verdade, é essa imperfeição que torna a gente perfeito. Que torna a gente feliz. Que faz a gente se respeitar. Que faz a gente se amar. E o outro, se quiser, pode vir aqui conhecer a gente. E se não quiser, espero que um dia ele mude de ideia. Porque eu me respeito. Porque eu me amo. E isso me basta. O que você acha disso? Se identifica com a White Diamond? Eu me identifico em muitos pontos. Escreve aqui pra mim o que você acha. E não se esqueça de me seguir no Instagram que eu posto muita coisa por lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo pessoal. Eu sou o Leo. E até a próxima.